Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e Companhia. Aqui no canal Cartões de Crédito e Alta Renda nós vamos falar hoje sobre um assunto muito importante que é carteiras digitais. Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay. Qual das três eu devo usar? Qual das três é a melhor no dia de hoje? E aí nós vamos comparar essas três carteiras digitais. Google Pay, Apple Pay ou Samsung Pay é sobre esse assunto que iremos trazer aqui no canal hoje. Como vocês sabem, a era digital cresce a cada momento e cada vez mais nós estamos virando digital. Já já nós vamos nascer um cibernético, um bebezinho digital. Já pensou? E o cartão de crédito também nasce na versão digital. Só para vocês terem uma ideia, o Itaú lançou recentemente um cartão chamado Cartão Itaú Clique somente na versão digital. É isso mesmo que você ouviu. O cartão não emite cartão plástico, somente o cartão virtual. Ou seja, o cliente tem todas as informações na palma da sua mão aqui, junto com o celular. E aí nós temos três grandes carteiras digitais, as mais conhecidas principalmente, a Apple Pay, Samsung Pay e Google Pay. E das três carteiras, hoje os bancos praticamente todos estão entrando nessa onda de inserir o cartão de crédito nas carteiras digitais. Então é comum você ver hoje o cliente pagando por aproximação com o seu celular, com a sua pulseira de aproximação, com o seu relógio Pay, junto às carteiras digitais. Recentemente o Santander ativou os seus cartões na Apple Pay. Quando foi agora, dia 14 de novembro, o C6 Bank liberou os seus cartões na Apple Pay. Geralmente o banco começa pelo Google Pay, Samsung Pay e depois a Apple Pay. O Nubank também está nas carteiras digitais Apple Pay. Faltava isso para o Nubank. E os principais bancos, como o BRB, Caixa Econômica, Banco do Brasil, eles estão em uma das carteiras digitais. Ou em todas, ou em uma ou outra. Então, por exemplo, recentemente a Caixa Econômica liberou a sua carteira digital na Google Pay para os cartões Elo. Então, começou a andar aí os cartões caixa também em carteiras digitais. E aí tem então essas carteiras para os cartões de crédito. Então, vamos começar aí, entender um pouquinho onde que eu devo cadastrar meu cartão de crédito. Bem, não tem acordo, né? Se você é um cliente que é usuário do iPhone, por exemplo, logicamente que você vai querer cadastrar os seus cartões na carteira digital Apple Pay. Se você é um cliente, por exemplo, de um Motorola, de outros cartões que tem um Android, você vai querer usar, por exemplo, o Google Pay. Se você é um cliente do Samsung, por exemplo, eu sou o cliente assíduo do Samsung, eu vou usar o quê? Eu vou usar o Samsung Pay. E qual carteira hoje carrega mais vantagens para seus usuários? Bem, se você tem um cartão de crédito, por exemplo, do Itaú. Um cartão, por exemplo, do Itaú Clique, que pontua a cada R$3,00 um ponto. Ou um cartão do Itaú Platio, que pontua um ponto e meio. Ou um cartão do Itaú Black, que pontua dois pontos. Um cartão Uniclass Black Infinity, que pontua um ponto oito. Ou até mesmo o cartão do Itaú, o novo cartão deles aí. Ou até mesmo o cartão de One do Itaú, que pontua 3,5 pontos, né? Então você teria aí esses cartões cadastrados na sua carteira Apple Pay. Como você usa o cartão por aproximação, ou a carteira digital, no caso, o celular, o iPhone, por exemplo, você, ao fazer um pagamento em alguma das lojas, ou virtual, ou física, você paga por aproximação e, teoricamente, sem o cartão em mãos, mais o cartão virtual cadastrado na carteira digital, você acumularia aqueles pontos do seu próprio cartão. Esses pontos que eu acabei de falar pra você. E depois, junto ao seu programa de fidelidade do Itaú, esperando uma promoção bonificada como hoje aconteceu, por exemplo, Itaú, por exemplo, cartões Itaú, programa de fidelidade Itaú, com a Smiles, podendo chegar aí até 90% de bônus na transferência dos cartões do Itaú. Então você espera essa promoção de pontos bonificados pra transferir através do programa de fidelidade. Lembrando que você tem que ser cliente do programa pra poder ganhar esses pontos bonificados com o maior poder, né? Hoje em dia, vale a pena eu usar Apple Pay ao invés de usar o cartão físico? O cartão físico cada vez mais deixa de ser vantajoso devido à sua própria segurança, né? Caso alguém rouba o seu celular e tenha senhas nos aplicativos, com a digital, por exemplo, a interface da sua imagem ou coisa parecida, fica mais difícil. Ele roubou o celular, desativar as senhas pra poder usar pra fazer compras. Já com o cartão de crédito, se você é roubado, é assaltado ou perdeu o cartão, a pessoa tendo a tecnologia por aproximação, ele vai pagar até um certo valor, geralmente 200 reais, ele vai poder passar até você perceber que tá sendo usado o cartão, acaba sendo tarde demais, né? Então hoje, usar as carteiras digitais vem sendo uma força maior para com os seus usuários, né? Então, na Apple Pay, por exemplo, a única vantagem que você teria seria você não estar usando, por exemplo, o cartão em mãos. Não precisaria, então, estar usando o cartão, porque hoje, praticamente 100% das maquininhas aceitam o pagamento por aproximação. Então, salvo-se aqueles estabelecimentos comerciais que não aceitam cartão de crédito. Então, aí seria o único empecilho perante a isso. No entanto, você tem como fazer um Pix, por exemplo, hoje, antes eles aceitam também o Pix, né? O Google Pay, que agora chama carteira, né? Definido como carteira do Google, eu tenho aqui alguns cartões cadastrados, mas eu não uso, tá? Então, eu tenho, por exemplo, só pra que vocês saibam, eu tenho aqui, por exemplo, na minha carteira do Google, eu tenho o da XP cadastrado, eu tenho a ELO cadastrado da Caixa Econômica, que vocês estão vendo aí comigo, eu tenho o Mélios cadastrado na carteira do Google. Então, esses são os cartões que o Google tem ali comigo. E também, eu posso cadastrar, por exemplo, os meus programas de habilidades e passagens aéreas também. Então, por exemplo, o IHG Rewards do hotel, a Delta Airlines, também cadastrado aqui, junto à carteira do Google, tá? E também passagens aéreas, caso você tenha, também pode ser cadastrado aqui também, tá? Então, ele vai, você pode clicar, ele vai abrir a passagem pra você, caso você perca a sua passagem de viagem, lá na carteira do Google, ele deixa salvo pra você. Bem interessante também, bem legal. Essa carteira do Google fica salvo pra você, eu uso direitinho, igual eu tô mostrando pra vocês na tela do vídeo aí. Dá uma olhadinha como fica na carteira do Google. Bem interessante, acho legal isso, tá? Então, geralmente, na carteira do Google seria mais ou menos pra isso. Eu usava na carteira do Google o America Express, quando eu recebi ele, o Blue Cash. Então, o Blue Cash estava cadastrado na minha carteira do Google. Era ali que eu usava antes do cartão chegar, tá? E no Samsung, eu já uso com mais fervor. Por quê? Junto ao Samsung Pay, eu tenho o programa Rewards do Samsung. Ou seja, todos os cartões que eu tenho cadastrado junto ao Samsung Pay, eu pago por aproximação e eu participo do programa Rewards do Samsung. Já tenho um vídeo no canal e mostrando pra vocês o que eu troco através dos meus pontos do Samsung Rewards. Então, por exemplo, eu tenho aqui o cartão de crédito que pontua bem, pode ser um ponto de açúcar, pode ser um cartão Dux, né? Eu tenho mais cadastrado o Banrisul, eu tenho cadastrado o Safra, eu tenho o XP também cadastrado. E tenho outros cartões na minha carteira digital do Samsung Pay, como Porto Seguro, EC6 Bank, entre outros mais, tá? Na minha carteira digital do Samsung, quando eu faço o pagamento e só uso ele hoje, eu tenho lá o programa Rewards. O Bronze é o início do programa Rewards e você tem aí até 30 chances de compra no mês pra poder dar upgrade para o Platinum. O Platinum, você tem até 30 compras no mês pra dar upgrade, por exemplo, para o Ouro, tá? Então, sempre é 20 compras mais 10 que eles te dão um total de 30 no mês pra pontuar. E eu sou Ouro, conforme vocês estão vendo aí, eu tenho ainda mais, no dia de hoje eu estou gravando, mais 10 chances pra pontuar junto ao meu programa Rewards, tá? E aí, gente, eu sempre olho aqui o que tem de produto bom pra trocar. Eu já troquei por chinelos duas vezes, troquei por chinelos da Havaiana, já troquei por pontos da Livelo, já troquei por outros benefícios bons, né? E agora, por exemplo, nesse momento, você tá vendo aí comigo que tem o quê? Clube de Cervejas, não trocaria, mas tá esgotado também. Insiders, iFood esgotado, Estúdio Dick esgotado, Crédito de 20 reais na Centaurus, né? O que mais? 30 reais na Ering, seria legal isso da Ering também. 40 reais na Shoulder e no iFood, 50 reais, 9 mil pontos. Então, tá esgotado também. Então, assim, você pode ficar acompanhando o que tem de bom, né, nos pontos do Rewards e trocar, né? São coisas, assim, de alto valor? Não, não são, mas você ganha, por exemplo, 100 reais de crédito no iFood, que eu já troquei, um par de chinelos da Havaianas, já troquei, né? Então, assim, você não ganharia nada, né, se fosse pagar com o cartão de crédito em si. Como eles incentivam a gente a pagar por aproximação com o cartão, no caso, o cartão virtual cadastrado, no caso, aqui, a carteira digital, então eu acabo usando por aproximação e ganhando esses pontos do programa, tá? Então, pra mim, é vantajoso. Então, eu, quando eu vou usar, eu ganho os pontos em dobro, porque eu uso o programa Rewards, eu ganho os pontos do programa Rewards, troco por produtos quando eu acho interessante trocar e ganho pontos do meu cartão de crédito naquele programa que é o de fidelidade. Por exemplo, se eu usar o Dunks, eu vou ganhar no Curtaí. Eu espero o Curtaí entrar com uma promoção que dobra os pontos para o dobro, e então eu vou fazer o quê? A transferência dos pontos para bonificar até o dobro dos meus pontos, mais o programa Rewards que eu ganhei. Eu acabo ganhando duas vezes pontos no programa Curtaí e mais o Rewards que eu troco pelos pontos. E assim sucessivamente. Então, das três carteiras digitais hoje, Google Pay, Samsung Pay e Apple Pay, a Samsung Pay teria uma vantagem maior, né? Eu teria as opções do Rewards de graça, não pago nada, não me inscrever e participar com qualquer cartão de crédito. Não precisa ser nenhum cartão do Samsung ou outro cartão voltado da marca. Somente para os clientes que são cadastrados ao Samsung Pay e que qualquer cartão de crédito ative aí, sirva para você pagar junto à carteira digital do Samsung Pay. Com isso, você tem aí nas suas mãos esses benefícios das suas carteiras digitais. Quem é cliente do Apple Pay não vai deixar de usar a Apple Pay para usar a Samsung Pay porque pontua no Rewards. Quem é cliente do Google Pay e gosta da carteira do Google não vai deixar de usar a carteira do Google para usar o iPhone, o Apple Pay. Então, assim, cada cliente tem uma identidade com o seu programa. Se você é cliente do iPhone, vai ser a Apple Pay, se é da carteira do Google, o antigo Google Pay e se é do Samsung, será a Samsung Pay. Então, se você tem a sua identidade com esses programas, você vai trabalhar, logicamente, com essas carteiras digitais. Se você tem os dois programas, logicamente que eu sugiro que faça com o Samsung para ter uma vantagem maior usando o Rewards para ter esses benefícios, né? Apesar que eu mostrei para vocês aqui, não são grandes produtos de alto valor, mas acaba sendo um produto que você ganharia de uma forma que você não ganharia usando cartão de crédito. Ou se você tiver um iPhone, um Samsung e tem a possibilidade de usar só o Samsung para pontuar no Rewards, eu vejo como vantagem, principalmente, para ganhar esses créditos para poder transformar depois, por exemplo, num iPod, numa N, numa Samsung, entre outros mais benefícios que acabam gerando aqui no programa Rewards, tá? Então, caso vocês queiram, são essas possibilidades aí, tá certo? E hoje, praticamente, todos os bancos estão em algumas das carteiras digitais, como eu expliquei para vocês. Bradesco tem, Itaú tem, Caixa tem, Banco do Brasil tem, BRB tem, Banrisul tem, ou seja, C6 Bank tem, Nubank tem, Next tem, praticamente todas as carteiras digitais têm algum programa de fidelidade incorporado à sua carteira. Então, dá uma olhadinha com o seu banco, que eu acredito que você vai conseguir fazer esses trabalhos como eu estou mostrando para vocês aqui, dentro do nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, vão para os abraços, então... João Pedro, um grande abraço! Leandro Benigno, um grande abraço! Bruna Santos, um grande abraço! Guga Gonçalves, um grande abraço para você também! Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, até o próximo, Fique com Deus! Música Música